E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, é a estação das flores? Estação da chuva e ela vai continuar a semana toda, hein? Vai, volta, vem e de vez em quando até com temporais. Ventos fortes durante o dia, começando pelo interior, toda aquela maçaroca que está lá na foto do satélite vindo para o centro-sul do país, passando por todos os estados de São Paulo e do Paraná indo para o Oceano Atlântico e se juntando a uma frente fria que está se formando. Não muda nada, continua tudo ruim até o fim de semana. Tempo instável, chuvoso, a qualquer hora e temporais tem acumulados de chuva que podem ser significativos. Cuidado e atenção, qualquer sinal de perigo é Defesa Civil ligando para ela, 199, temperaturas 22 graus no máximo no litoral, na capital, no interior 24 a 26 graus. Um abraço a todos. O Homem do Tempo E aí O Homem do Tempo